Música FFDTL se recruta tão cadetes especialista na Inwalunulo, Tinaói. Música Ministro de Defesa Filomeno da Paixão de Jusateten, Valentil Força Defesa Timor-Leste, se recruta cadetes especialistas na Inwalunulo, Tinaói, Tinaói, Ruanulo, Ressentolo, mas havia oportunidade de fazer licenciatura no Mastrado Siram. Música Música Filomeno da Paixão de Jusateten, cadetes especialistas, Fonsirane, se permanente no específico liu para a especialidade na Ingeniaria Médico no Arecelotan. João Carlos Dilma Sujeti, GMN Música